Eles ganharam novas cores, formatos e sabores. Os tradicionais ovos de Páscoa agora dão lugar a doces gourmetizados e são a pedida da vez. Esse ano muitas novidades, ovo de unicórnio, os ovos temáticos para crianças com as imagens e alguns objetos como por exemplo o homem de ferro, a caricatura, também os coringas, no ímã com Nutella, ferreiro roché, diamante negro crocante, que é maravilhoso, sempre pedem. É tanta opção de sabor que o difícil é escolher um só. Por isso é cada vez mais comum o próprio cliente montar o ovo de Páscoa do seu jeito. Agora a casca óleo, que é com biscoito óleo, com recheio fica maravilhoso também. Você pode montar, tem também a casca como diamante negro, que você pode montar, fazer a casca do ovo com o chocolate mesmo, certo? Tem um creme de alpino que é maravilhoso também, que tem pessoas que acho que não... tem nem noção que pode existir, mas tem com paçoca também, que fica deliciosa a casca de paçoca e com chocolate branco e está tudo certo. O crescimento desse tipo de negócio tem sido cada vez mais frequente no país e tem atraído pessoas com o único intuito, faturar uma renda extra no final do mês, como é o caso da Rebeca. Eu estava tentando conseguir dinheiro para poder viajar, porque eu tenho um sonho de ir para São Paulo. Enfim, aí eu estava pensando o que eu poderia fazer para poder arrecadar dinheiro e daí com a Páscoa vindo eu pensei, ah, nada melhor do que fazer ovo de Páscoa de colher, que eu sei que tem uma boa procura. Para fugir dos ovos tradicionais e atrair a clientela que está cada vez mais exigente, é preciso inovar. A Rebeca, por exemplo, aposta no ovo de Páscoa sabor unicórnio. O ovo de Páscoa de colher, ele é algo que tem, assim, muita gente está vendendo. Então não adianta eu fazer só de ninho, só de óleo, porque todo mundo já vende isso, todo mundo já sabe. Então eu precisei, eu pensei, né, eu tenho que fazer algo diferente para me destacar. E foi daí que surgiu a ideia do creme brûlée e do unicórnio e deu um sucesso. E as encomendas não param. Na semana que antecede a Páscoa, as confeiteiras se desdobram para entregar todos os pedidos dentro do prazo. E olha, quem ainda não escolheu qual delícia vai levar, é bom correr. A procura está grande, principalmente ontem, que é segunda semana, começou até a aumentar a quantidade de pedidos por dia e eu vou estar recebendo encomenda até sexta-feira.